a DLC parte 2 parte 2 olha lá ela lá a Black Cat está desaparecida, talvez morta ela acionou ao dar um Hammerhead da Madia para chantagear os líderes das outras famílias acionou ao dar um Hammerhead usando armas da Sable, ele retalheu de forma agressiva tanto Hardy quanto material de chantagem sumiram faz esse stream aqui que aumenta também esses pontinhos pretos um ataque, agora Hammerhead quer sangue chantagem não é mais opção, ele partiu para a guerra visando eliminar os outros dons da Madia à força para isso, ele continua se apoderando de armamento pesado deixado pela Sable confiscamos o máximo possível de equipamentos da Sable mas talvez não seja o bastante é uma guerra de gangues e Nova York ficou presa no meio sem marcarne a morte sorriu para nós a Madia cercou o Hammerhead no antigo sanatório de Harlem se distrairmos os homens dele uma pequena equipe pode se infiltrar no prédio e prendê-lo vivo só temos uma chance só temos uma chance precisa dar certo o Star Wars está ficando feio lá embaixo vamos quando quiser entendido vou distrair eles agora está todo mundo pronto? Spidey dá uma olhada boa isso não é permitido tenente desculpa capitã foi o presente do meu filho não é todo dia que se trabalha com o cara né? vou deixar passar dessa vez agora volta para a posição sim senhora vamos lá agora está morto é não 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 quem seu maldito não dá pra acreditar que o hammerhead está usando um sanatório em ruínas como o padre não peraí dá pra acreditar sempre preciso manter o foco dos caras em mim enquanto a yuri e a equipe dela entram e pegam o hammerhead e aí e aí o 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 claro antigamente ganhamos seu respeito vocês batiam a gente evitava mostrava seu lugar ensinava ter medo o 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 tem que ter alguém aqui que saiba o que o hammerhead está planejando preciso espionar algumas conversas ver o que eu descubro sem armas sem brigas sem poderes é bem exigente considerando o público-alvo o 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 aparentemente o grande show é hoje porque eu tô sentindo que não vai ter um final feliz o 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